O intérprete da Acadêmicos de Santa Cruz é o Roninho. O intérprete da Acadêmica de Santa Cruz é o Roninho. O intérprete da Acadêmica de Santa Cruz é o Roninho. O intérprete da Acadêmica de Santa Cruz é o Roninho. O Mano e as Lascas do Céu. Na crença dos xamãs Yanomami, antes dos seres humanos existirem, houve uma queda no céu, no lugar onde hoje está a floresta. Lascas brilhantes do sol, da luz e das estrelas ficaram ali neste local de onde surgiu Omama, o grande criador do mundo, Yanomami. Aliás, no livro do Davi Kofenau, A Queda do Céu, a gente entende como os Yanomami veem o mundo, como eles veem a floresta, como eles veem a eles próprios e ao sagrado. Especialmente porque eles colocam muito bem aqui que os Yanomami vieram antes dos seres humanos. Os Yanomami vieram antes dos seres humanos. Os Yanomami vieram antes dos seres humanos. E aí, eu encontrei. Eu encontrei uma esplenografia, junto com os componentes. Eu percebi, sim, pra não dizer, todas em quase todas as escolas de samba. E nesse momento, eu não tô vendo o coreógrafo. Então, já tô gostando mais do que as outras escolas. Você não está vendo o coreógrafo A Paisana, né? Pode ser que ele esteja fantasiado. Não integrado, que a gente nem percebe que ele está ali fantasiado. Fui falar, chegou ele ali. Chegou ele lá. Chegou, chegou. Já está dentro da comissão. Está dentro da comissão de frente já. Para ver se vão fazer a coreografia direita. O cara está do lado do componente. Eu acho que ele está dando um ajudo ali. E ali atrás da sua tela, você já vê o primeiro casal de mestres Sali e porta-bandeiro. Eu vou puindo. Mosquito e Roberta. E com certeza, até devido ao enredo, Santa Cruz vai vir toda no verde e branco. Nas suas cores, eu enredo na pé disso. É a força que faz nossa tribo lutar. A voz que ecoa, é fecha, é fecha, é fecha, é fecha, é fecha e faz Santa Cruz novamente sonhar. O verde é o dourado, vai! O verde é o dourado. O dourado, 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 o dourado. O dourado, 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 o dourado. Mauro, bonita a roupa, né? Bonita a roupa da Porta Baneira. Sim, sim, a presença do verde, né, como foi sacado aqui, é muito pertinente para o próprio enredo, né? E a cor da escola, Santa Cruz é verde e branco, e aproveitaram o momento que o velhíssimo André Alas também, né? Todo em verde, né? A exuberante Amazônia aí. Você tem aí folhas em formas de EVA, batidas em EVA, com pintura de arte. Agora eu queria fazer uma observação, nós estávamos falando sobre o esvaziamento das escolas devido ao horário, e pelo que a gente pode perceber aqui no início do desfile da Santa Cruz é que esse esvaziamento não atingiu a Santa Cruz. Olha quantos componentes tem na Santa Cruz, joga no início do desfile. Além de que também a ala da diretoria no cantinho também está lotada. A ala da diretoria está lotada, não só aqui na frente, antes da escola, quanto na lateral da escola. A escola está acreditando, né, Cabrinha? Está acreditando. Você vê mais uma vez aí o uso das peras artificiais, né? Muito bonito trabalho. O problema dessas peras artificiais, fica tudo igual, né? Fica igual também, está parecido com a maricata. É porque é uma tendência agora, bom, é o uso desse tipo de peras. Agora cabe ao carnavalês criar variações em cima do mesmo material, né? Porque ela pode ter várias formas diferentes. Por acaso, essas duas primeiras aulas, só mudou a cor, na verdade. O formato é o mesmo. Agora, Mauro, eu não fiz a impressão minha, mas eu observei, ao longo desses dias, que essas escolas estão usando muito o fluorescente. O verde é fluorescente, o laranja é fluorescente. Eu estou vendo isso aqui na Intendente também. Vi no Grupo Especial e vi na Série Ouro. É uma tendência? Não, eu me arrisco dizer que o fluorescente, ele, ele, ele vem importado de parintins, né? Parintins usa demais as cores fluorescentes, né? Porque parintins tem muito recurso da luz, né? O espetáculo de parintins, ele não é tão dinâmico quanto os desfiles das escolas de santo. E a alegoria entra, para, é montada, é, começa a criar os movimentos, tudo aquilo, a luz florece, depois ela é reconhecida. Então, o parintins não é um desfile linear. Quando muita gente acha que é um desfile linear. Não, é muito diferente. Então, eles usam muito o recurso do fluorescente, porque é uma tradição e, por outro lado, é favorecido pela iluminação. A Iupia, o acadêmico de Santa Cruz está vindo poderosa, dançando muito, cantando e com cores fortes. Olha só, brilhante. É, Santa Cruz, é, ficou, tem muita experiência de sapucaí, né? Tem estrutura. Então, assim, não é, não é nenhum mistério para ela, é, desfilar aqui, né? O interessante é as fantasias da comissão, né? Porque estão refletindo a luz do sol, tá dando um efeito bacanéreo, como diz Minton Cunha. Ô, Mauro, o efeito das penas artificiais aqui, com a luz do sol, ficou demais, né? Ficou completamente diferente, realmente. Acho que o Cid Carvalho, ele é um carnavalista experiente, né? Ele trabalhou em Meja Flor, foi carnavalista da União da Ilha, várias escolas, né? Mangueira também. O Cid tem uma projetória maravilhosa, é uma pessoa do bem, né? O Cid é um personagem do carnaval, uma pessoa do bem. O Cid tem essa experiência, certamente ele já fez essa previsão da luz do sol e abusou aí do reflexo e do uso das penas artificiais. E o Cid, esse ano, não tá fazendo só a Santa Cruz, né? Ele tá todo enrolado. Aqui à frente da cabine, o presidente Zezo, um guerreiro, um guerreiro, sempre à frente da sua escola. O presidente Zezo aí, uma figura queridíssima do carnaval carinhão. Gente, o Zezo que passou por nós aqui agora deve ser o presidente recordista de Templo de mandato, que tem 50 anos que ele é presidente da Santa Cruz. E o coreógrafo da Comissão de Frente é o David Lima, que também é o coreógrafo da Unidos de Padre Miguel. Já tem anos que ele é coreógrafo da Unidos de Padre Miguel. O Zézio é a rainha Elizabeth do Carnaval. Eu estava observando aqui na Comissão de Frente, tem uma troca ali que está demorando muito. Não sei se você botou antes, saiu lá do julgador, mas tiver todo mundo em cima, inclusive o próprio coreógrafo vai ajudar também a mexer na fantasia lá. Eu acho que está bem demorado o negócio ali, está bem demorado. Tem uma transformação aí nesse personagem central, que realmente está dando uma travezinha. Vamos observar aqui agora, o movimento é belíssimo. Eu repito, esse reflexo que é dado, dá um efeito muito interessante. É o Cid Carvalho usando a luz do sol. Já sabia o horário que ia desfilar e botou aí, usando a luz do sol. Nossa, mas está muito bonito isso. Eu também estou achando lindo. E além da Comissão de Frente, olha esse casal. Olha esse casal. Olha o abuso do paizão. Maravilhoso. Vamos falar uma coisa, a internet de Magalhães já não é mais a mesma mesmo. É verdade, é um espetáculo de invejão. Eu acho que o ano que vem, a gente vai dobrar esse público aqui, porque o boca a boca lá não vai ter um veneno, eles ficam muito mais que se envolvendo. Sem dúvida nenhuma. E olha lá as asas da borboleta lá na porta-bandeira. As borboletas fizeram festa esse ano aqui. Muito oiá, muito oiá. Salve oiá. Eu diria que a Santa Cruz está com... Os componentes estão com a faca nos dentes. Querem voltar para Marquinhos e Sabucaí de qualquer maneira. E não estão deixando a desejar, hein? Olha aí também o bom uso da pena artificial. Nessa musas que é a Juliana Ribeiro, ela também abusou do verde-água aí. Eles continuam a chamar de azul Tiffany, que é uma cor difícil de enxergar. E o Guilherme também estava observando que agora, com a pena artificial, eles estão aplicando uns estraxezinhos por cima, né? E dá uma sensação muito interessante. Muito mesmo. Está muito linda a fantasia dessa musa. Passou o carro a abriá-las aqui e fechou a cabine agora, todo em verde, né? Completo. Está vendo o cabeçalho? Acho que não tem queijo vazio, não. Não, não, não tem não, não tem não, não tem não. A impressão parecia mesmo, parecia mesmo. Ninguém mexeu no seu queijo. E atrás do abriá-las, uma pancada de rosa, muito bacana. Uma pancada de sala rosa e depois de repente, tudo bem, barato. As penas artificiais estão fazendo o chinês ficar em Rio, né? É verdade. Na China é mais barato. É barato comigo. Compla, compra, compra, compra a pena comigo que é mais barato. Guilherme, olha essa ala de baianas em laranja e ouro, né? Isso é claro que o Cid preparou essa ala para a luz do dia. É evidente que ele fez todo um trabalho, tendo a certeza de que o sol ia ser o grande aliado do que o Espírito. O Cid Carvalho está de parabéns. Esse efeito é o mais espetacular até agora. Essas baianas aí, com o sol, parece o carnaval dos anos 70, hein, Mauro? Eu não me lembro. E você sente que a ala, que é a ala da baiana, ela é levíssima. É. Olha só a leveza da saia, né? Olha como elas evoluem. Vamos, são 6, 7 e 15 da manhã e elas estão aí, com toda a energia que a Santa Cruz precisa. É. As baianas representam o El Dourado, com essa cor, com a luz do sol, brilhantes. Mais uma vez, hein? Mais uma vez o El Dourado passando por aqui. Que fino é o El Dourado. E agora os aztecas, né? Com essa capa de leopardo. As penas artificiales, elas deixam a fantasia mais vertical, né? O conjunto funciona muito, muito bem. É, e elas não murcham, né? É, não murcham, né? E eu acho que como todo material que chega novo, né? No primeiro momento o pessoal usa bastante e depois vai tendo aquele filtro. E aí a gente vai escolhendo a melhor maneira de usar. Elas são anti-chuva, né? Podemos dizer isso? Sim, sim. Totalmente. Fala Alcantra. Sim. Tá lindo, né? Sim. Eu gosto muito da agremiação. Ela tem uma característica que eu acho muito interessante. É que o nome do enredo é gigantesco sempre, né? E ela tá bastante colorida. Não tá com garra pra quem tá desfilando nesse horário, com sol, apino. Ela vem com garra pra tentar voltar. Vamos ver, ela tem muita coisa ainda pra apresentar. Agora, gente, esse carro que passou por nós agora tem um problema, né? Porque tem quatro queijos nele e não tem nenhuma pessoa e nenhum queijo. A escola vai perder ponto em alegorias. E só pra informar, acadêmicos de Santa Cruz, é a escola do coração do nosso diretor. O rei da Zona Oeste, Luciano Silva. Vai dar pra sentir melhor na escola agora com a chegada da bateria. Que é o coração, né? Mestre riquinho. Rainha de bateria, Letícia Guimarães. A cultura intocada dos povos originários. E a bateria, pessoal, a bateria da vestida, são os caçadores. A cor doson, ó Colestão da Cidade, são os caçadores. Que é o coração, né? A cor doson, ó Colestão da Cidade, são os caçadores. O coração, né? O coração, né? E o coração, né? O coração, né? Tre orth TV, é o coração. A voz que me curta, a voz que me curta, reflete a seteira, que faz Santa Cruz ao invés de sonhar. A larga e a esperança, também a bateria, que a voz que me curta, a voz que me curta, a voz que me curta, reflete a seteira, que faz Santa Cruz ao invés de sonhar. A Iupi, mais uma bateria boa, né? É, a bateria de mestre Riquinho, um mestre muito experiente, já foi mestre da União da Ilha, né? É a melhor bateria que passou até agora, na minha opinião. E Guilherme, lá na nossa frente, em frente ao refúgio de bateria, que seria o refúgio de bateria, a presença de Cid Carvalho, um grande carvalhista Cid Carvalho, uma criatura maravilhosa, simpaticíssima, multicampeão, multicampeão, multicampeão. Ele tá vibrando muito, tá feliz com o trabalho dele. A bateria são os caçadores, em busca de todo o lucro possível, os gananciosos. E o carro de som da Santa Cruz, galera toda da mocidade, músicos experientes, tô vendo aqui todos, excelentes músicos. Ó, o Hugo Júnior, o Jotinha, todos da mocidade. E a escola tá grande, hein? Tá. É a maior, 850 que é grande. É, como eu falei, escola acostumada a desfilar no Sambódromo. Guilherme, olha essa ala que tá bem atrás da bateria, depois do carro de som, a ala queimada. É, olha que legal. Olha o recurso do fogo, o bom uso da transparência das placas, o ouro, muito interessante. E o Cid, o Cid sabe fazer, é manhã, né? Porque cansou de fazer na Beija-Flor, né? É verdade. As águas de Patuanu. É. Inclusive no meu enredo lá da Porto da Pedra, escola campeã da série ouro, nós falamos de Zeneida. O Cid, o Cid, o Cid. É, essa e. Música Todas as escolas estão passando aqui, mas o que eu posso perceber no Acadêmico de Santa Cruz é a garra. Está todo mundo cantando, a harmonia está maravilhosa, estão com aquela vontade de tipo eu quero voltar para Marquês de Sapucaí, está escrito na testa de cada componente da Santa Cruz. Arrisco em dizer que foi a escola com maior vontade de ganhar, foi a Santa Cruz. É, a garra está explícita, está explícita. Levando em consideração o horário, o cansaço natural, o sol incindindo, é dobrada essa vontade. Está vindo uma alegoria maravilhosa logo ali, ó. Nossa! Um dragão chinês, vamos ver o nome exato. E aquilo que o Mauro falou durante toda essa madrugada, manhã, né, do nível de alas, né, que aí vem uma ala muito boa, aí uma não tão boa. Aqui na Santa Cruz todas as alas excelentes, né, o melhor conjunto de fantasias até agora. É o Caipora, do folclore brasileiro. É um elemento alegórico aqui, remédio a um dragão chinês quase, né, usando o mesmo recurso. Percebam que a escola começa a correr, né? Eles foram apresentados pelo Eduardo Belo, ex-primeiro mestre em sala da Santa Cruz. Está aí no vídeo a Rainha de Bateria, maravilhosa. E passando aqui na nossa cabine, a Vitória Regi. É bom frisar, né, a Santa Cruz não merecia ser sido rebaixada no ano passado. Ela está injustamente desfilando aqui hoje e está mostrando, confirmando que foi errado aquele rebaixamento. É a onça-pintada. Aí repara que na ala Curupira, eles deixam de usar a pena artificial e usam o etafon cortado em tirinhas, né, que também dá um recurso visual maravilhoso. Isso é aquele macarrão, não é, de piscina? É, cortado em fatia. Isso, isso. Que velha guarda linda. Na tela está passando agora a ala Vitória Regi, e atrás veio Curupira e depois a sala que a gente citou agora que traz esse trabalho de etafon. É, e no último carro também o etafon. É, está aí presente. Belíssimo. Eu gosto muito de ver quando o carnavalesco, ele veste a velha guarda com capricho, sabe? A balavada velha vai ter que ter uma atenção. Eu acho incrível, porque geralmente é aquela coisa meio... É o vestidão dali, né? Essa última alegoria que passou na tela agora, toda feita em palha, usando palha da costa, esteira de pitaboa, parece uma coisa barata e prática. Em prática é, mas barata não é, não. E o Cid trabalhou muito bem o laranja. Eu posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Deve. O pensamento veio na minha cabeça. Ué, já acabou? Gente, você nem percebeu. A escola já passou toda aqui, na frente da nossa cabine, gente. Cid Carvalho, em frente da nossa cabine, maravilhoso. Grande artista, Cid Carvalho. Referência do carnaval. Vamos lá ver o Rafael, que está lá na dispersão, da Acadêmicos de Santa Cruz. Oi, Mônica. Estou aqui com o David Lima, coreógrafo dessa comissão de frente da Santa Cruz. David, fala um pouquinho como foi a concepção, a tua ideia para fazer essa comissão de frente, né? Você já falou sobre o Zenomamis, a Amazônia. E fala um pouquinho sobre a concepção dessa comissão de frente. Bom dia a todos, né? Essa concepção foi um trabalho junto com o carnavalesco Cid Carvalho, que idealizou a proposta. Eu montei para ele três propostas. Ele aceitou uma das propostas que eu montei. Nós estamos representando lascas que caíam do céu, pedaços do sol, pedaços da lua, pedaços das estrelas, por isso as três cores, né? Caíam sobre a tribo Yanomamis. E ali começavam a surgir os animais, os seres, né? Trouxemos o Yanomami, que é o pivô, que é o grande deus. É o que cura, é o deus que sara, é o deus que comanda tudo. E a concepção, assim, foi bem interessante. Nós tivemos aí dois meses de preparo com o trabalho. Eu estou muito feliz, porque eu estou retornando para a escola, né? O bairro onde eu morei. Então, assim, estou muito feliz. E nós conseguimos fazer tudo aquilo que idealizamos e ensaiamos. Agora, David, desfilar embaixo desse sol é um desafio, né? Literalmente exigiu bastante aqui dos dançarinos. O pessoal chegou aqui já quase se esvalecendo, praticamente. Mas, falando aqui sobre como é a dificuldade e os desafios que se aumentam, né? O desafio embaixo desse sol. É, o nosso maior desafio realmente é o tempo, né? Nós estamos assim, mas torcendo, assim, agradecendo que foi o sol, né? Preparamos todo o figurino para o sol mesmo, para dar esse equilíbrio, esse reflexo, né? E, assim, é sacrificante, porque a gente, né, inicia uma concentração às seis, né, do dia anterior, e passa a noite inteira nessa preparação. A Santa Cruz, assim, deu todo o suporte para a gente, para que nós possamos chegar aqui bem, fazer uma belíssima apresentação e buscar os 40 pontos para a escola. Então, de parabéns. Obrigado, Delicato. E, Mônica, com vocês aí no chão. E é isso, a Santa Cruz passando, né, Aiupe? Maravilhosamente, né? Ô, Mônica, tem uma pessoa que está assistindo a Santa Cruz que é torcedor fanático, que é o meu amigo Felipe Araújo, fotógrafo, que, enfim, hoje em dia milita muito mais em São Paulo que aqui no Rio, mas é torcedor fanático da Santa Cruz. Me mandou uma mensagem aqui que está assistindo. Um beijo grande para ele, uma grande pessoa, está feliz, está feliz vendo a sua Santa Cruz. Com certeza ele gostou, né? Porque estava linda, né? Com certeza, belíssima. Muito linda, né, a Santa Cruz, né, Mauro? Passou muito bem a Santa Cruz. Essa sensação de ter passado rápido é porque estava tão exuberante, tão bonita, que a gente não consegue nem ver o tempo, né? O Cid promoveu um equilíbrio muito interessante em relação às alturas das fantasias, principalmente aproveitando, tendo o Sol como um grande aliado, né? Esse foi o grande trunfo do artista Cid Carvalho, né? Experiente, sabia que o efeito ia ser desse, e realmente ele conseguiu. Fica também meu abraço para o Felipe aí, o Felipão, está lá em São Paulo. Feliz é minha visão, não pode a dança, invoca a chamar, um bem mesmo ao educar. Feliz é minha visão, é a minha visão. Obrigado.